É um prazer estar aqui no primeiro Enatis Virtual. É uma novidade. Realmente a pandemia fez com que todos, empresas do terceiro setor, tivessem que inovar nos seus acontecimentos, na sua vivência, no seu dia a dia. E o Enatis Virtual eu acho fantástico, porque vai possibilitar que o Brasil inteiro esteja participando do Encontro Nacional do Terceiro Setor. E acho que tem uma amplitude muito maior. Nós vamos falar sobre as implicações da pandemia nas organizações do terceiro setor, nas organizações sociais, como estamos vivendo isso. Na verdade, eu quero colocar muito a situação do Instituto Ramacrida e o fato de estar junto com o professor da Fundação Notarabal, que trabalha com o POS, parceria com organizações sociais, tem muito a ver, porque corrobora com tudo aquilo que a gente conquistou nesses anos de parceria, em termos de aprendizagem. Então, se eu vou colocar como estamos passando a pandemia, eu vou ter que dizer que nós estamos passando bem. Tivemos novos parceiros, conseguimos ampliar a nossa rede de apoio, as famílias atendidas, oportunidades muito ricas de estar fazendo isso. E eu vejo que, graças a tudo que aprendemos de gestão, a nossa busca por um aprendizado vem de muitos anos, desde 1994, que o Instituto Ramacrida se decidiu a focar na gestão da organização. Perfeito. Mas, a partir do momento que nós tivemos juntos com a Fundação Notarabal, isso mudou de forma muito impactante. Perfeito. Eu fico muito feliz em escutar isso, pela parte que me toca, por estar na Fundação, fazer parte desse programa, que é focado nas organizações do terceiro setor. E, por um momento tão desafiador, que o tempo que eu estou na Fundação Notarabal, eu nunca tinha visto e nunca tinha vivenciado um tempo de desafio tão grande como esse que estamos vivendo agora, pelo advento da pandemia, e poder vivenciar na prática o que as organizações estão passando. E é muito claro para mim, para todos da Fundação, que aquelas organizações que se prepararam, deram importância para a gestão, para a profissionalização do seu time, de buscar, de fato, melhorar sempre metodologias, técnicas e o desenvolvimento das pessoas, Elas, hoje, têm dois pontos, Solange. Ou elas tiveram muitas oportunidades nessa pandemia e conseguiram aproveitar, ou aquelas que não tiveram tantas oportunidades sofreram menos, machucaram bastante, mas machucaram menos. Então, assim, a gestão, a profissionalização das organizações do terceiro setor é muito importante. É algo que os líderes precisam dar muita atenção a isso, porque nos momentos mais difíceis é que a gente vê a grande importância que se tem em uma organização que tem gestão, que tem profissionais capacitados, que investe no time, que traz gente nova, que monta um time com diferentes habilidades, diferentes perspectivas. Na hora que você tem uma crise e você coloca essas pessoas juntas, já com o mindset de gestão, a forma como se enfrentam esse desafio é muito diferente. As pessoas não choram, as pessoas não reclamam, elas agem e reagem a cada dia, buscando sempre soluções positivas. Então, muito legal. E o Rama Krishna, o que eu venho acompanhando antes da pandemia, durante a pandemia, vamos falar que talvez agora pós-centro da pandemia, é fato, como tantas outras que participam da pós e outras que a gente conhece também que não participam, mas que têm um foco em gestão, não é, Solana? É, justamente. E ninguém esperava esse momento tão difícil, as empresas foram muito também afetadas, e muitas também não conseguiram sobrevivir a ela. Estima-se que 15% das organizações sociais tiveram que fechar as portas. Perfeito. Então, é doloroso, né, porque todo o serviço que é prestado para a comunidade é importante, principalmente nesse momento. Sim. Mas mostra também a importância de você voltar para a sustentabilidade da organização. Então, assim, aplica na gestão, você envolve, investe na melhoria da equipe, como você falou, é importantíssimo. É importante também você procurar uma autossustentabilidade. Sim. Você ter formas de manter a sua organização sem depender apenas de zona ativa. Sem, como dizia, com o pires na mão. Não, você ter uma credibilidade, uma visibilidade perante a sociedade que faz com que as pessoas, as empresas, se procurem. Perfeito. Para resolver as ações. Aconteceu isso com o Instituto Ramacris nesse período. Perfeito. Várias organizações, inclusive internacionais, nos procuraram porque nós estamos na ponta. Uma grande empresa, uma grande organização, não sabe como chegar lá naquela família que está lá num lugar muito remoto, que está passando por várias estruturais. Perfeito. Então, nós conseguimos. Então, o fato de você investir em gestão, investir na comunicação, de mostrar para a sociedade o que você faz de bom, isso é muito interessante. Isso fortalece a sua presença, fortalece o terceiro setor, mostra o quanto ele é capaz de gerir os seus processos, de se reinventar. Então, nós tivemos que nos reinventar nesse período. Sim. E mostrar, assim, desenvolver um projeto totalmente inovador para nos aproximar da comunidade, atender as necessidades dela e continuar mantendo tudo o que a gente já fazia. A Instituto Ramacris continuou, passou a dar aulas online para todo o seu público. Perfeito. Então, milhares de jovens e adolescentes continuaram estudando, porque a gente conseguiu rapidamente, com a nossa equipe de TI, com o grupo de internados produtora, a colocar no ar as aulas. Perfeito. Então, já tem mais de 500 jovens se formando entre os profissionalizantes, mais de 500 adolescentes que não pararam de desenvolver seus aprendizados. Não houve uma parada de tempo. Então, isso é muito importante. E a gente consegue isso por fazer a gestão. É. A gestão eficaz. Você tocou no ponto crucial. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar no médio e longo prazo. O terceiro setor, durante muito tempo, ele ficou focado muito em atender as necessidades de curto e curtíssimo prazo. E a gente sabe, se a gente quer manter o impacto e ampliar esse impacto, que é importantíssimo para a sociedade. Eu, quando comecei a trabalhar com o terceiro setor, efetivamente, pela Fundação Dom Cabral, eu fiquei maravilhado. Eu não conhecia profundamente o quão grande era e é o impacto das organizações do terceiro setor nas comunidades onde elas atuam. Quantas vidas de quantas pessoas e quantas famílias são mudadas por essas organizações. Então, trabalhar essa sustentabilidade, isso demanda tempo. Então, os líderes, eles precisam ter uma visão de curto prazo, mas tem que conter a ansiedade para poder medir o esforço agora com o investimento para que essa sustentabilidade seja de longo prazo. E aí, você consegue trazer para o time uma visão de mais longo prazo, planejamento, estratégia, plano de ação, aprendizado, ter uma curva de aprendizado. Mas isso não acontece da noite para o dia. Muitas organizações começam, querem o resultado no curto prazo, esse resultado não vem, porque não vem mesmo, nem nas grandes organizações, e desistem. E aí, elas perdem, ou talvez não fecham, mas elas perdem o potencial que elas teriam se elas tivessem paciência, sustentabilidade, foco para poder fazer com que esse trabalho de gestão, ele fosse desenvolvido no longo prazo. Traz alta adaptabilidade, vocês adaptaram muito rápido, começaram a pensar em novas formas muito rápidas, viram as oportunidades porque vocês estavam cientes de quem o Ramacris na era, do que ele tem para fazer, qual que é o objetivo. Então, isso manteve o foco. E quando você mantém o foco, você consegue extrair bons resultados. Então, sustentabilidade, gestão, investimento nas pessoas. Nós estamos falando aqui de um pacote mesmo, de energia que tem que se colocar. E isso não é da noite para o dia, isso demanda tempo. E vocês estão de parabéns, porque vocês fizeram isso, já vêm fazendo isso ao longo do tempo, e continuam fazendo cada dia, cada dia mais. Então, muito bom, muito legal. É um prazer enorme participar da Ramacris como orientador técnico pela Fundação Dom Cabral, e ver, de fato, na prática, aquilo que a gente ensina, porque o que a Fundação entrega para as organizações sociais nesse programa é a mesma metodologia e tecnologia de gestão que entrega para as grandes empresas. É só adaptada. Então, assim, gente, gestão terceiro setor de alto nível é possível e não tem custo alto. Então, assim, é possível fazer. E se fizer, os resultados, eles se tornam muito mais visíveis. E aí, Ramacrisna se torna atrativo. Atrativo para o mercado. Vamos falar uma linguagem aqui, atrativo para investimento. Parcerias duradouras, nacionais e internacionais. Por quê? Eles olham e sabem que vocês têm gestão. Sabe que vocês prestam conta de forma classe A mundial. Sabe que vocês têm uma contabilidade redonda, que têm um time preparado. Mas isso demanda tempo, né, Solana? Demanda tempo. E esse trabalho da Fundação da Cabral não é custo, é um investimento. Na verdade, você está investindo no desenvolvimento da sua organização. Perfeito. E a gente está trabalhando nesse sentido há muito tempo e realmente o resultado é fantástico. A gente procura desenvolver uma forma de atuação que compartilhe com a comunidade tudo o que a gente está fazendo e também com a sociedade. Porque se você faz um trabalho fantástico dentro da sua casa, mas ninguém sabe, você não consegue trazer mais parceiros, você não consegue atrair pessoas que te ajudem também. Então você vai ter que... Essa parte de comunicação, nós também fomos inovadores nisso. E a gente conseguiu, através de uma parceria com uma grande empresa, que dentro do nosso projeto tinha que ter um recurso destinado à comunicação, que é considerado mais ou menos pelas organizações sociais como supérflua. E aí nós descobrimos a mudança que aconteceu na organização. Porque, de repente, todo mundo começou a saber, poxa, mas vocês faziam isso? Ou eu não conhecia que vocês tinham essas competências. E aí começou a se aproximar e tornamos uma fonte de receber novos parceiros por causa disso. Então isso, toda vez que nós fazemos uma parceria com uma empresa, com uma organização internacional ou brasileira, a gente coloca um valor destinado a isso. Então nós vamos contar para todo mundo quais são as competências que nós temos e o impacto que nós estamos gerando com essas pessoas. A gente está desenvolvendo um projeto agora com uma grande empresa que nós estamos em 23 bairros de três cidades. E isso aí nós vamos trabalhar lá durante dois anos. Qual que é o impacto que a gente espera? É uma transformação, assim, de profunda, sabe? Em todos os meios. Então nós vamos trabalhar de três a quarenta anos. Então nós vamos ter tempo e condições de desenvolver aquelas pessoas, de mudar aquele contexto, que são bairros de alta violência e vulnerabilidade. Então, nós conseguimos o tempo, as ferramentas, os profissionais que vão estar trabalhando lá e fazendo essa mudança. Temos certeza que vamos ter um impacto muito grande. E não paramos a pandemia, continuamos trabalhando lá. Isso aí permite que a gente possa estar tendo um resultado muito bom e mudando aquela comunidade. Não é aquela coisa existencialista, não. Eu gudei aquela família durante três meses. Poxa, é importante você fazer isso, sim. Mas não mudou a realidade, porque no quarto ela não tem alimentação. Perfeito. Então ali, não. Nós estamos qualificando as pessoas, mudando a realidade, trabalhando com crianças desde três anos de idade. Ela vai crescer com valores e mudando o seu contexto, vai levar isso pra casa também. Perfeito. Então isso nos deixa muito felizes. É um resultado de todo o processo de gestão que a gente falou, começou lá atrás. Eu sou suspeito pra falar que cada dia que eu venho aqui, eu fico mais apaixonado e me emociono dos casos que eu sei de transformação de vida que vocês fazem. E a transformação que muda uma geração. Então muitos de nós não estaremos aqui e aquela geração dessa criança de três anos ela vai ser mudada pelo trabalho que o Ramakrishna fez. Então acho que gestão, eu gosto de falar muito isso, tira as organizações do papel de pedinte e coloca ela num papel de parceiro, de marca forte, onde as grandes empresas, as pessoas querem ter a marca do Ramakrishna junto com elas porque vocês são parceiros que geram valor pra sociedade e pras organizações. Então vocês estão de parabéns e pra mim é um prazer. Não é nem um trabalho, é um prazer enorme. Sempre que a gente tem as interações, fazer planejamento com vocês. Então pra finalizar, acho que a gente tá chegando no final, né Solana? O recado meu que fica é, enfim, vejam o que a Ramakrishna tá fazendo. Entendam qual foi o caminho dela e o que ela tem com a gestão e com o envolvimento com a própria Fundação Dom Cabral e com ferramentas e metodologias. E busquem também se profissionalizar com ferramenta, com gestão. Como a Solange falou, é um investimento, que é um investimento que a Fundação Dom Cabral ela subsidia uma parte do custo. Então não é nada de fato que vai ser muito dispendioso pra organização. E o custo-benefício, o retorno que traz, né Solange? Eu acho que é muito bacana. Então vocês estão de parabéns e é um prazer enorme sempre estar aqui pra falar hoje do Ramakrishna, mas trabalhar com vocês no dia a dia. É uma equipe pungente e que me deixa muito feliz de fazer parte do Instituto Ramakrishna. Parabéns, Solange e toda a equipe. E é um prazer estar aqui no Encontro Nacional do Terceiro Setor, né? Pra gente, é um momento rico e compartilhar nossos vivências, nossas histórias, nossos aprendizados, parabenizar a Marcela, a Valma, toda a equipe por esse evento maravilhoso que vai chegar esse ano a todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto